E gente, me pediram para ensinar a costurar a calcinha passo a passo e eu vou mostrar para vocês a forma que a gente costura aqui na Suécia. De que forma a gente coloca o forrinho por dentro, tá? Gente, vamos lá? E antes da gente sair costurando malhas, é necessário ajustar a tensão da máquina. Às vezes é necessário a gente usar um pezinho próprio para malha. Só que esse daqui eu nunca usei, tá? Mas esse é para malha. Eu uso muito o comum mesmo, o que vem na própria máquina, é esse daqui. Ele é para zigue-zague também, acima de um milímetro. Também é necessário a gente escolher a agulha correta, tá? O ideal seria as agulhas ponto-bola e de acordo com a espessura do tecido. Eu uso muito essa 8011 aqui. Para tecidos mais grossos, é o 9014. Para tecidos mais finos, esse 70. Se eu fosse costurar um visco laica, era esse daqui. Como eu estou costurando um copo, eu uso esse daqui. Ou então, vocês vão usar para tecidos com elasticidade. Essa daqui não é a ponto-bola, mas funciona do mesmo jeito. Ele é para tecidos com elasticidade. E outra coisa, a linha também, tem que escolher uma linha correta. Essa daqui é de poliéster. Você pode usar poliéster ou pode usar poliamida. Ou vocês usam fios de overlock. Essa daqui já é de overlock. Na canelinha, né? Você enche a canelinha com os fios de overlock. E dá para perceber a diferença dela. O algodão, ele é um pouquinho mais áspero. Ele é um pouco mais áspero. Ele tem os fios atunos, a gente sente. E ela é menos resistente. As de algodão é assim, ó. A de algodão, ela creva mais fácil. Você vai sentir. A poliéster, ela é uma linha mais resistente. A de algodão, ela já é uma linha mais fraca. Ela é uma linha mais fraca. Ela quebra com mais facilidade do que a de poliéster e a de poliamida. Por isso que elas são indicadas para márias, tá? Não adianta você usar linhas de algodão que não vai dar certo. Vai quebrar e você vai perder o trabalho, tá? Então, vamos começar tentando entender o molde. Temos aqui a parte traseira e a parte dianteira. E aqui temos o fundilho. O fundilho, você tem a opção de construir ele junto com a parte dianteira. Ou separada, como fazer sanduíche. Ele vai ficar aqui no meio. Você tem essa opção. Frente e costa. Aqui. E aqui tá o fundilho. Você tem a opção de cortar o fundilho separadamente, duas vezes na dobra do tecido. Ou você tem, ou você corta ele junto com a parte dianteira. Você cola, você junta o molde aqui e corta essa parte inteira na dobra do tecido. E vai cortar o fundilho separado, uma única vez, tá? Muitos não gostam de ter a calcinha com esses dois recortes aqui. Muitos preferem ter a calcinha inteira e o fundilho por dentro. E outros já preferem usar ela como se fosse esses dois cortezinhos aqui. Na parte dianteira e na parte traseira. Isso, ela é opcional. É uma questão particular. Se formos cortar essa parte inteira, alguns gostam de colocar o fundilho desta forma aqui. Passa uma overlock e joga o fundilho aqui. Onde eu moro, eles não gostam que fica aquela aberturinha aqui. Então, o que eles fazem? Aqui, a gente costura. Ele aqui, depois vira pra cá. E eu vou mostrar esse modo de costurar deles aqui. Esse eu vou usar como um forro do fundilho, tá? Vai usar ele, é, cortar separado. Aí, tem um forro e tem a outra parte que é do tecido, tá? Então, vamos lá. Eu vou cortar o meu desta forma aqui. Vou colocar aqui na dobra. Vou colocar o fundilho aqui também na dobra, tá? Aí, eu acrescento. A margem de costura aqui em cima, se for com esses elásticos comuns, é de um centímetro. E na lateral, é 0,5 se for passar na overlock. Aqui, se for colocar um elástico, é um centímetro também. Aqui, se for colocar esses elásticos. Nesse daqui, eu vou colocar um elástico. Só que o meu elástico, ele vai ser só pra sustentação. Vou colocar o elástico só pra manter a elasticidade do meu tecido por mais tempo. Então, vamos lá. A parte da frente está cortada. O fundilho tá aqui, que vai ser usado como um forro, tá? A parte traseira também será na dobra do tecido. Virando para o lado avesso. O fundilho, ele vai ficar preso com o direito virado. Direito virado para cá. Dá ele certinho aqui. Essa peça, nós vamos virá-la. Mas, pra isso, eu vou marcar aonde eu vou deixar ela costurada. Aqui. Mais ou menos 0,5. Foi o que eu deixei de margem, né? Então, assim. Então, quando eu girar essa parte, o direito virado para cima, colocado desta forma aqui. Vai marcar o que você deixou de margem. Eu deixei 0,5. Gente, não marca com lápis desse aqui, não, tá? Esse aqui é só pra vocês visualizarem, tá? Se for marcar, tem que ser com giz de alfaiate. Ou então, marque com outro tipo de caneta própria pra tecido, hein? Ó. Aí, eu vou trazer essa parte para cá. E vou colocar a marcação que eu fiz do lado da marcação que eu fiz do outro lado. Da mesma forma aqui. Eu vou passar um zigue-zague aqui. Não é o zigue-zague longo. Ele é um zigue-zague menor. De em torno. De 2,5 a 3, tá? Ele é um zigue-zague pequeno. Agora, se você não for muito boa, tá começando agora essa carreira, aí você vai pegar e vai alfinetar aqui embaixo pra facilitar o serviço de vocês, tá? Pra ela não ficar torta. Aí, você vai e alfineta aqui embaixo pra não ficar tortinho, tá? Eu não vou alfinetar daqui pra cá, porque eu vou passar a máquina aqui e eu não quero correr o risco de bater os dentinhos. Aí, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Costurei aqui, passei, ó. Ela não tá cedendo. É um zigue-zague pequeno, não é um zigue-zague grande. De 2,5. Aí, ele vai ficar desse jeito aqui do outro lado, ó. Vai ficar um risquinho aqui da costura, deste lado, tá? E aí, ó, jogou para o lado de lá. Agora, terá que ser costurada dessa forma aqui. Tá? Então, é assim. Seria, no caso, essa parte seria costurada com essa. E essa parte aqui, dentro dessa. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai... Enrolar essa parte aqui. Trazer essa parte pra cá. Trazer essa parte pra cá. E vamos fazer dessa forma aqui. Aí, essa peça, ela vai ficar aqui. Em cima desta. Tá enrolando muito nas pontas. Então, eu vou deixar desse jeito aqui, assim. Aí, essa daqui, eu também vou dar uma leve enroladinha, né? Porque agora, esta daqui, a gente vai trazer para cá. E aí, eu vou ter que arrumar aqui, né? Tirar o meu... Eu coloquei os meus alfinetes aqui, né? Então, agora, eu vou ter que arrancá-los. Tirá-los. E aí, você vai ficar com ela nesse jeito aqui, ó. Você vai ter esse emboladinho aqui, tá? Aí, a gente vai costurar aqui, ó. Olha, passei a overlock aqui. Vocês podem passar o zigue-zague. Aí, é só pegar e virar para o lado correto. Aí, nós vamos ter... Ela... Dessa forma aqui, tá? Aí, não vai ficar aberto aqui em cima. Ela tá fechada, não vai ficar aqui buraco aqui em cima. E vai esconder também a costura, tá? Se for usar o zigue-zague, a costura tá escondida, tá embutida aqui dentro. E aqui também, ela tá embutida. Agora, é só costurar. Se for usar o viés mexicano, eu já expliquei nas aulas anteriores, que não pode acrescentar margem de costura quando vai costurar o viés mexicano. Mas, para costurar os outros tipos de viés, que seria esse, principalmente, que eu vou costurar, precisa acrescentar margem de costura, tá? Aí, tem que arrumar aqui, ó. Tirar os excessos de linhas, consertar as curvatura dela. Se for no viés, coloca o viés. E se não for no viés, é só fechar as laterais. Aqui, eu vou fechar as laterais. E vou trabalhar com o elástico. Como eu tô usando aqui o elástico de dentinhos, você pode pregar usando o zigue-zague, dessa forma. Ou você pode usar a reta. Eu uso a reta. Pra depois girar aqui e usar o zigue-zague. Aqui, eu uso os três pontinhos depois, tá? E na hora de passar, tem que aparecer os picotes apenas. Somente os picotes que aparecem, tá? Tanto que quando for costurar, tem que ser o mais próximo possível aqui. Pra que depois, quando você virar, vai ficar aparecendo os picotes. Agora, eu vou girar aqui para dentro. Vou passar os três pontinhos, tá? Passei os três pontinhos, coloquei a etiqueta. E aqui embaixo, eu coloquei um elástico só pra dar sustentação. Eu não vou franzir aqui embaixo, eu não quero franzir aqui embaixo, tá? Passei apenas o zigue-zague na ponta, sem esticar o elástico. E eu vou levar pra minha galoneira e vou passar aqui agora. Também pode passar no zigue-zague, se quiser. Bem. E assim ficará a nossa calcinha depois de pronta, tá? Eu só usei o elástico pra manter mesmo o tecido, eu não perder esse tecido com o tempo. Não ceder depois, né? Conforme a gente vai usando. Então, tá. Aqui eu passei a galoneira. Ela é muito confortável. E assim, com esse elástico. Minhas filhas não gostam. Minhas filhas, o diário, esse elástico, né? Essa aqui eu fiz sem o elástico na perna, tá? Coloquei esse elástico mais grosso. Minha filha disse que ficou parecendo com cueca, mas vai fazer o quê, né? Cliente exigente, essas minhas clientes, né? Falaram que não querem esse elástico aqui, porque ficou parecendo com cueca. Então, minhas clientes estão muito exigentes. Nossa! E assim ficou. Ela veste super bem. E essa aqui embaixo eu fiz já com sem o elástico, né? É o mesmo modelo também, só que é sem o elástico embaixo. E o elástico aqui em cima mais grosso de três centímetros. Eu não diminuí, eu não quis. Essa aqui eu já quis. A de trás eu deixei ela um pouquinho mais alta, como elástico, né? Ela ficou um pouco mais alta. Esse elástico é de três centímetros. Eu não fiz redução. Eu não fiz redução porque eu quis que ela ficasse um pouquinho mais alta em cima. Mas ela fica bonita do mesmo jeito que essa daqui. As duas ficam bonitas. Bem, pessoal, obrigada por terem assistido ao meu vídeo. Inscrevam-se no meu canal. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!